Jantar assistindo um vulcão em erupção, briga de casal e um paraíso atrás do outro. Muita emoção, drama e surpresa neste episódio. Chegamos no Stromboli, maior vulcão em atividade da Itália. Inclusive logo depois que passamos por lá, ele entrou em erupção e teve até uma evacuação da ilha. Por sorte, saímos antes. O Betinho se divertiu com as criancinhas que vieram aqui agora. Eu me diverti. Quatro, cinco crianças, amor? É, quer? Vão deixar, ó, esse daqui é o barco deles e falaram que vão subir para ver o vulcão e voltam só à noite. É muito legal, né? E a mulher tá sozinha, a mulher tá sozinha com as quatro crianças. A criança é de sete anos no botinho ali no dinguezinho como andando e vão subir até o topo. E até o topo são acho que três horas e meia de escalada. Estão tudo com mochilinha, deve estar cheio de comida, água e agora eles estão perguntando para outro vizinho, porque, para ficar de olho no barco. A ancoragem não é das melhores. Pouco abrigada e com uma corrente muito forte. Inclusive, recentemente, um barco parecido com o nosso garrou e foi para as pedras. Mas nós tomamos todos os cuidados. Olha lá, chogunzinho. Aqui, ó, é tudo pedra preta. Agora são sete horas, segue bem quente, mas a gente vai subir para tentar ver a lava do vulcão. E aí, Victor, tá preparado para mais um? Bora! Eu acabei de colocar aqui no Maps o lugar que a gente vai, que é onde tem uma vista, e tá falando 47 minutos caminhando até lá. Então a gente saiu às sete porque o pôr do sol é oito e meia, então dá tempo da gente tomar uma água no meio do caminho. Música A gente chegou no restaurante que é bem abaixo, chama Observatório, e você consegue ver bem. Ó, agora ele tá fazendo barulho e tá saindo uma chama, ó. Então, ó, acho que a gente vai conseguir ver bem, porque o barulho, assim, parece um trovão. E acho que durante a noite a gente vai conseguir ver o vermelho, que é o que falam que é o mais legal. Música Cara, é impressionante, dá super para ver. Música É incrível, gente, é muito lindo, muito lindo, é tipo fogo de artifício de real. Ó, agora o pessoal voltando, ó, da caminhada. 9h28, mas é uma parada na... nem dá para ver, né? Mas é uma parada e o povo tá tudo chegando, ó. Ah, é só porque eu falei, cadê? Ali, ó. Uou! Uau! Das grandes! Caraca! Gente! Estamos voltando no escuridão, no breu, sei lá que horas são. Também, para que saber que horas são? São, sei lá, 10 horas. E tinha a opção de voltar pelo carrozinho, só que como a gente tá com o cãozinho, a gente tem que descer andando mesmo. E aí, Vitor, que horas são? Você sabe que horas são ou tanto faz também? É, tanto faz. Tá cedo. Tá cedo, vamos andando. Ó, erupção, a lua cheia. Então, nós estamos saindo de Stromboli. Na verdade, o nome da ilha não é Stromboli. Stromboli é o nome do vulcão, mas todo mundo acaba falando Stromboli. É Ginostra o nome da ilha. E agora nós vamos sair dessas zonas das Ilhas Eólias. E nós vamos para a terra, provavelmente Tropea. Vamos ver aonde o vento vai nos levar. Até Tropea, quantas milhas? 30 milhas, né? Você já é inscrito no canal? Se ainda não é, se inscreva agora. Assim você recebe o vídeo assim que ele for publicado. Estamos chegando em Tropea, que é um lugar que a gente queria muito vir. A praia tá cheia, porque hoje é sábado. Vou mostrar, mas tô super feliz de ter vindo pra cá. Ó, paramos bem aqui. Ó, paramos bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, o Vitor acabou de ir embora Acabei que nem filmei, nem perguntei nada pra ele filmando, né? Mas super obrigada ao Vitor que veio aqui, nosso super apoiador Os nossos apoiadores, assim, são tudo pra gente Eles que fazem essa viagem acontecer Todo esse projeto que a gente faz de passar informação adiante Tudo isso graças aos nossos apoiadores Então muito obrigada a cada um de vocês E a gente fica muito feliz em receber cada um E é engraçado porque eles conhecem o nosso dia a dia, né? Eles veem um lado que às vezes as pessoas não conhecem, né? Tipo, meu mau humor matinal O Beto que fala muito mais pessoalmente do que no vídeo Então, e assim, a rotina, né? Do comida, passeio, filmagem, né? Limpeza de casco Então é muito legal ter, assim, as pessoas E entenderem um pouco como é que é nosso dia a dia Então, se você ainda não é apoiador do canal Vá lá no Apoia-se ou no Patreon E se torne um apoiador e venha pra cá Conhecer a gente também Verão, tudo molhado Olha lá, bunda molhada do bote hoje Cão molhado Muito pouco vento, então a gente resolveu parar numa marina Que é protegida dessa onda que tá aqui Na verdade a gente vai parar fora da marina Porque ela tem uma proteção, uma área de ancoragem E a gente vai ficar lá E amanhã cedo a gente dá mais uma pernada A gente fez 36 milhas na vela E vamos fazer 15 milhas no motor Ó, nós estamos andando a 4 e pouquinho Estamos com 1.700 o giro do motor E as velas Depois de velejar o dia todo Resolvemos parar no caminho E motoramos inclusive à noite Até chegar na ancoragem Ó, chegamos aqui ontem à noite E a gente ancorou aqui Aqui no jatinho, um catamarão ontem à noite Então a gente parou próximo Tinha mais um Mas a gente viu que ele tava balançando bastante Então a gente veio se abrigar bem mais pra cá Assim ó, próxima da entrada da marina Que a onda tava mais tranquila Aí agora fazer um passeio matinal com o Google E tentar velejar mais um pouco Mas olha o mar, tá 0, 0, 0, 0, 0 vento Mas a gente tem que continuar subindo Então, faremos mais uma pernadinha hoje, né Moré? A próxima pernada não tinha vento E eu preferi ir no motor para avançar bem mais A Thaís queria ir boiando até onde desce de novo Nessa discussão de isso ou aquilo Perdi a paciência Para vocês terem ideia de quanto ela me atormentou E deixei a Thaís sozinha no cockpit velejando Ó, porque aqui tá 2,4, 2,5, 3 O vento tá, aumentou um pouquinho Tá 7,5 E aí eu tô passando já por aqui Como a Maris que vem para o bem Ela saiu velejando com a ajuda do Hélio E conseguimos avançar um pouco Bom, chegamos em mais um lugar maravilhoso Por aqui chama Escaleia Talvez? Vou dar uma olhada e conferir Mas eu vim velejando sozinha Porque o que acontece? Discussões de casais acontecem E aí um manda ir pastar O outro vai pastar E aí eu decidi velejar sozinha Porque eu não queria ficar motorando E aí motorei um pedaço E agora nós chegamos no final de tarde Porque eu vim bem devagar Eu não sei se eu fiz certo Mas eu cheguei E aí a ancoragem que a gente ia ficar mais pra lá E aí tinha muita poita Era tipo fundo E a gente prefiro mudar de lugar E agora eu vou mostrar pra vocês A nossa ancoragem O Beto foi conferir Ali por perto Profundidade com o Navionics E tudo mais Porque a gente ainda tá meio desconfiado De onde a gente tá Mas o lugar é maravilhoso Lindo, 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 lindo Olha lá O Google já tá Só ouvindo barulho do bote Louco pra sair Vou mostrar aqui pra vocês Verem que lindo que é Nós estamos em Praia Mari E o nome daquela gruta Que tá bem na porta de casa Chama Gruta de Leone Pô, achei sensacional o lugar Olha esse nascer de lua Olha só quem tá chorando de novo Soi, Joe Ai, gente De falar que É tudo muito lindo É tudo muito maravilhoso Mas, assim A gente é pessoa, né Somos dois seres humanos Somos um casal E às vezes acontece A gente se desentende Além de tudo A gente trabalha junto A gente é amigo A gente é tudo E assim, tem dias que É Freud E aí a gente acaba Que não consegue Transmitir pra vocês Às vezes as coisas do lugar Tipo, esse lugar incrível Que a gente tava Porque a gente Não tá, às vezes Numa vibe muito boa Então a gente acaba Não filmando muita coisa Por pessoal mesmo Porque a gente gosta De passar Só energias maravilhosas Pra vocês Agora a gente gosta De dividir As coisas boas, né Porque acho que Essas coisas de casal Todo mundo tem É muito natural E ninguém quer ficar Vendo briga Um no outro, né Paraísos amortecem Até o coração Das nossas mulheres Em TPM Você me ama É isso que eu tinha Que ser feito ontem, né Deixar dar uma Mais barrigudinha Então fizemos as pazes E demos mais uma pernada Desta vez Para um lugar maravilhoso Que se não fosse O compromisso Que tínhamos De chegar em Roma Iremos ficar ali Por um bom tempo Mas isso você vai ver No próximo episódio Se você gostou Deixe seu curtir no vídeo E não esquece de comentar Até a próxima semana Tchau e bons ventos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho